A sensação é maravilhosa, a torcida toda está do meu lado aí e mais fácil, é mais fácil você perder peso, é mais fácil você se locomover para o evento e eu estou adorando isso aí. Eu acho que cada luta é um desafio, cada luta é uma nova estratégia, é uma nova luta e eu não vejo desafio, acho que a gente tem que estar treinado, esse é o maior desafio, é treinar, não se machucar e deu tudo certo, então não tem porquê ter pedras no caminho. A gente sempre procura o nocaute, mas ao decorrer da luta pode ter uma finalização, mas eu quero buscar o nocaute. Olha, a cada luta eu tenho mais sonhos, planejo mais para tentar buscar novos caminhos e graças a Deus está dando certo, eu acho que mais uma luta aí para subir mais um degrau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho